Olá a todos, sem ideia para onde ir nas férias. Hoje vamos ajudar você a decidir aonde ir para recarregar suas energias. Nosso destino é Shikimeji, Japão, onde eles têm o japonês como seu idioma principal. A sua moeda corrente é o Yen. Agora vamos conhecer alguns dos pontos turísticos mais visitados em Shikimeji, mais especificamente 5 pontos. Primeiro é o castelo Himeji, também conhecido como Hakuroji Ouyu Shirasagiji, devido ao seu brilhante exterior branco. É um complexo palaciano com 82 edifícios de madeira. Uma das mais antigas estruturas ainda existentes do período Sengoku, é considerado como um tesouro nacional do Japão, tendo sido classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, em dezembro de 1993. Juntamente com Matsumoto-jou, Ikonu-ou, Kumamoto-jou, é um dos três famosos castelos do Japão e o mais visitado do país. Segundo é o aquário da cidade de Shikimeji, composto por três áreas principais, começando pelo novo edifício, segundo o edifício principal e último biotopo do telhado, onde as criaturas da parte sudoeste de Jogo, da região de Harima, são exibidas e introduzidas. O novo edifício apresenta principalmente peixes de água doce, incluindo criaturas que vivem em campos de arroz e reservatórios, juntamente com tartarugas africanas. As exposições do edifício principal concentram-se nos peixes do mar, onde você pode ver não apenas criaturas marinhas populares, como tartarugas e pinguins, mas também mamíferos como as nutrias. A piscina do toque é uma atração onde se pode tocar em ouriços do mar e estrelas do mar, e também são realizados regularmente eventos como a alimentação de pinguins, que são populares entre as crianças. No biotopo da cobertura está a reprodução de uma lagoa natural da região de Harima. Você também pode brincar e tocar os peixinhos no riacho Jabu-Jabu. Terceiro é o Koko-i-enu. Foi inaugurado em 1992 no antigo local da residência oeste do senhor feudal Nishiyoyashiki. É composto por nove jardins murados separados, projetados em vários estilos do período Edo. No total cinco jardins formam todo o complexo, começando pelo jardim da residência do senhor feudal, que apresenta um lago com cascata, depois um jardim de chá onde os visitantes podem desfrutar de chá verde, logo após o jardim de pinheiros, seguido pelo jardim de bambu, e por fim o jardim de flores. O jardim fica ao lado do castelo Imeji. Há uma curta caminhada a oeste do portão principal do castelo. Quarto é o Parque Tayo, situado em uma parte remota e pouco conhecida da zona rural de Imeji. É um parque expansivo e inesperado com réplicas de marcos famosos e maravilhosos de todo o mundo. Do exército de terracota da China para as pirâmides egípcias e até o castelo Neuschwanstein da Baviera, você pode viajar por uma versão misteriosa e surpreendente do mundo. Criado por um filantropo com a visão de ajudar as pessoas necessitadas, o parque é administrado pela equipe e residentes da casa de repouso no local. Aqui, os moradores podem dar uma volta ao mundo antes da hora do almoço, se assim o desejarem. A ideia é permitir que as pessoas com dificuldades de locomoção tenham a sensação de viajar pelo mundo, além de incentivar a conscientização, de arrecadar dinheiro e oferecer empregos para pessoas com deficiência. Quinto é o Shoshazan Inghiji, o monte Shoshazan, no extremo norte da cidade de Himeji, abriga o tempo em Engyoji, com mais de mil anos de idade. A falta de infraestrutura moderna do templo significa que o local é um cenário ideal para filmes de época, e apareceu no filme O Último Samurai. Apesar de sua localização afastada, a montanha fica a apenas 25 minutos de distância usando transporte público. O tempo em Engyoji está disposto pela encosta do monte Shoshazan, com vários prédios de templos, construídos dentro das densas florestas da montanha. A maior parte dos edifícios pode ser acessada a pé ou por ônibus, a partir da estação do Bondinho. Os visitantes podem experimentar a Shoshazan Gyori, servida em artigos laqueados do período Edo no elegante subtemplo de Juryouin. Também é possível passar a noite em outros subtemplos como Myoukoin Oyou Engyoji Kaikan. Gostou da dica? Procurando outros destinos, entre no nosso canal para muitos outros lugares bonitos, divertidos e relaxantes. E para ficar sempre atualizado com novas dicas, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Na descrição do vídeo vou deixar o link da TripAdvisor que vai direcionar você direto para as melhores dicas de hospedagem em Kimeji. E também vou deixar o link do melhor comparador de preços de passagens aéreas do Brasil, o Voopter. Até o próximo destino! Legenda Adriana Zanotto